Ó o Carlos aí Olha lá, eu sei pra que serve o rádio No inventário, ah o TAB a gente mexe no inventário Tá aqui bonitinho, legal Documentos Caraca que legal, cara o Resident Evil Aqui ó, 3 de abril de 2020 Já tem o pôster do Resident Evil Guia da síntese de ervas, tá Pera aí, erva eu sei como é que faz, né irmão Bora, Gil Eita Ruas de racunção, tinha loja de brinquedo ali Vambora Ó o zumbi, ó o zumbi, primeiro zumbi Estourado, na cabeça Caraca que foda, cara Pra onde que eu vou, tem muita coisa, cara Cara, você me conhece, sabe que eu não fico Que eu não fico animado assim com qualquer coisa Cara, eu tô muito animado, cara Eu tô muito animado, você não tá entendendo Esse fogo aí não tem como queimar a mulher quente que nem você Ah Tá, esse aqui eu tenho que dibrar Ah não, 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 não Quero comer Ai, 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 nossa Eu tentei dibrar e não deu muito certo Perdeu a noite inteira Caramba, cara, tem muito caminho, cara E tinha vários caminhos lá pra trás também Caraca Ah não, não Me larga seu velho tarado Ah, aqua kiwi aqui, aha Achei a senha, mas tem que anotar aqui Será que eu consigo anotar sem alguém me matar aqui? 9 para a esquerda 918, beleza Ah não Filho da p*** Cara, que que é isso? Ah, mangueiro, precisava disso aqui também O problema é só uma mangueira Dá pra abrir essa porta zumbi Porque eu não consigo Já passaram aqui Tá esquisito Tem vagabundo aqui comigo Derrubei Tem outro aqui Eu vi, eu vi, calma Que que é isso? Ah, chamamos o zóio dele de tiro Eles subiram no prédio Deu bem no telhado Ele tá rilando, é só um que tá rilando Você é matador Pulou no buraco Deu bem, deu bem, morreu Oh yeah Era um só Tem um aqui hein Não, tem um ali Os caras tão ali na praça Derrubei um, derrubei um lá Pro caixão É um cara aqui comigo na minha frente Porra Vamos vazar, ah caralho Isso é aqui embaixo, tô vendo Ah não, é uma hitqueda Já tá dando merda? Calma aí, vou usar o self-vive Ah, e outro atrás de mim também Caralho, eu morri de queda ali, muito mole Matei Calma, Bruno Calma, calma Fudeu, fudeu, fudeu E morreu Ah, já é, morri, eu tava no gás, me fudi Cara, soltaram o Vant, cuidado Tá se aproximando Realocando a zona segura Nossa, o carro tá 180 Ah, não acredito que eu fiz isso, cara Pelo menos isso, devem ver que não é gente, né Eu caí da torre, ele não se segurou na escada Não acredito nisso Cara, quer meter de Assassin's Creed ou de pular uma garra na escada Ah, não é possível É que eu fiquei quieto olhando ali, essa é a arte Vai, vai Ah, gostei, gostei do nome, muito obrigado Muito obrigado aí, Armachis pelo seu nick, family friendly, gostei Joga e joga, hein Joga e joga, ó, um no flip, um no flip Vambora Olha, é carta de um lado, é carta do outro Putz, que merda de nome, hein, vou te falar Oi, oi, oi Vixi Aê, eu vou te falar um negócio, hein Baiano sem vergonha, cara Só pra testar gatinho Ó, não, agora quem vai testar sou eu, vambora, vambora Foda Que que vai conseguir por essa, que que tá acontecendo aqui Todo mundo invertido aqui Todo mundo invertido, eu pro side down Upside down Eita Caraca, sacanagem, Armachis, que a gente tava together no bagulho, viu Achou errado, otário Ih, rapaz, o cara tava cheio de mais dois lá, mano Será que... Eita Ah, não Voltou Ah, não Caraca, rodou a mesa inteira Eu vou levantar, hein Ih Ih, rapaz Nossa Eu vou levantar Nossa Eu vou levantar Comprou Dez, família Tem que manter, família Ih Tem que manter, família Eu tô na merda aqui, família O que que o Caio tem, alguém sabe Eu não faço ideia Ih Não, 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 eu mantei Aí, cagou Mete mais cinco logo aí, patriota Não, peraí Qual cor? Sei lá Tô na dúvida Eu vou manter a cor do Armachis Não, 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 não sei Não sei, não sei Eu, eu abstenho Eu não sei também Então, vambora, Caio Eu me abstenho Parado no baile Ah, eu falei pra manter Ah, você é cagada Se lá longe Ah, não Joga E joga Ó, se liga, ó Vou soltar o drop pra tu Tá me vendo aqui, voando? Não, cadê? Em cima, olha tudo pra cima Ah, tô olhando, tô olhando Calma aí, ó Vou soltar, hein Mas soltar o quê? O drop Ih, você comprou daí de cima? Não, eu dropei o dinheiro só E cadê o dinheiro, irmão? Vai cair em algum momento, eu acho Espero, né? Olha lá, olha lá Nunca nem vi Eu não tô, eu não tô te entendendo, Bruno Não, esse dinheiro caiu em algum lugar aqui Que porra de ideia de mongol é essa com o Bruno? Ah, eu dava que é criticar, pô Olha, cara, ideia maneira Maneirão jogar 5 mil fora Demência? O cara apareceu no gulag já Bagunça, ação e pau no rabo Eu arrombei os caras com essa MLG horrível aqui Essa MLG é doideira Ó o cara aí na frente de vocês Atira a tampa, atira a tampa, atira a tampa Deroubei dois Ih, tem mais Ah, vai tomando Eu achei que era o cross também É minha arma Ele falou, ah, quem fale mal dessa arma Dava ou não? Cara, essa arma é uma merda Foi circunstancial Tem nós três contra quatro Eu acho que tem um aqui, ó Aqui atrás Aqui, aqui, aqui embaixo Matei um Outro aqui Matei outro Boa Irmão, telhado é vida aqui Ah, mas só mais um time Relaxa Nossa, o gajo fechou pra gente ainda Pera, radar Tá embaixo da gente Eles vão se fuder Tá embaixo do nosso prédio No meu prédio aqui embaixo Morri Calma, eu tô vivo, eu tô vivo Calma Onde é que os caras estavam? Eu tinha tomado esse tiro, Bruno Tá bem ali embaixo, bem ali embaixo Acabei de ver Nossa, essa sagrada pega em mim Eu tô... Matei um aqui, Dava Ô É o último Toma, tio, vamos Toma que é vitória, Betinho Do que o valor que o fornecedor entrega pro mercado Pularam, pularam, tô aqui Stream knives essa porra Claro que é Onde que é, João? Telhado, tá lá no telhado Fugi com um lá no teto Ele perdeu a defesa Tá aí, Dava, contigo Calma aí, eu tô recarregando Deu bem um Matei Matei um aqui Mais um só Ah, aqui Nossa, tá muito meado Vem aqui, rápido Se esconde, Dava Matei ele lá, Cross Salva o Dava aí Esse cara tá muito meado, cara Ele perdeu a defesa Ele entrou, ele entrou Ele vai sair dentro Salva o Dava Salva o Dava Obrigado Ele vai sair aqui dentro Era Street Sniper, era uma criancinha Aham Matou Caralho, vai, 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 vai Babaca, babaca Otário Não, agora a gente tá multimilionário Ah, ó, ó, só mais uma observação Observação Talvez esses caras não fossem Street Sniper Porque eles eram os do contrato A gente tava com o contrato? Não, não, eles estavam com o contrato de matar o Bruno Então não sabemos aí Pode ser que seja um babaca Pode ser que não Então fica aí a dúvida Ah Eita, não, aí, ó Meu Deus Nossa, no Ó o bicho vindo, moleque Calma aí, calma aí, Nemesis Calma aí, Nemesis Ai, fudeu Coré, Nemesis Coré, 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 coré Caralho Dá um pique, dá um pique Eita Fudeu, Nemesis Uma essência de velocidade incrível Ah, meu Deus Corre Ah, corre, diabo Cadê minha doce? Cadê? Não, não tá nem equipada Não, tá ali Ah Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Ele tá aqui Ai, meu Deus do céu, Nemesis Ah, calma aí, cara Calma aí, cara Não brinca assim, não Ué Ah Tomei um pau Não, você viu que eu atirei com a doze nele Ele ignorou o tiro de doze Como se não fosse nada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que eu tenho aqui? Ah Ai, meu Deus Ai, meu Deus Corre Corre, corre, Gil Corre, Gil Corre, Gil Foda isso aí Foda esses bichos aí Foda os zumbis Não Sai, sai Que o Nemesis tá aqui Fudei Muito Corre, Gil Eu nem vi o que que tava aí Ah, meu Deus Corre, corre, demônio Ah É a língua Meu Deus Ele puxou Sai daqui, rapaz Sai daqui Sai daqui Levanta Calma aí Calma aí Calma aí Ah, não Sai fora Nemesis Nemesis Coré Coré vacilou Aqui Vai, vai, vai Desse Corre Ai, voltei Eu voltei Meu Deus do céu Me dá uma aguinha aí Que a pressão agora disparou Moleque O Nemesis é o bicho solto Será que o Nemesis vai tá aqui ainda? Será que ele deu um tempinho? Achou que eu tava brincando? Ah, não Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Calma aí, cara Calma aí, cara Sai Não Merda Só um socão Ai, corre Corre, corre, corre Corre Ai, o Beco pegando fogo Era ali que eu desviei Não Ai, ai, ai Ai, eu desviei Desviei Meu Deus do céu Meu Deus do céu Usa essa merda Usa essa porcaria Dessa lan... Para apagar Você chama o corpo de bombeiros Corre, diabo Corre, diabo Eita Ai, caralho Ah, não Ah, acabou 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 Eita Tchau, tchau.